Olá Vivian, para mexer no porta alfinete é o seguinte, você tem duas peças né, o corpo dela e a tampa, a tampa ela tem um pino aqui atrás ó, ela que vai dar uma certa rigidez na tampa quando você movimenta para trás, para poder abrir o buraco aqui para poder passar os alfinetes né, então quando você vai para trás assim ó, ela abre o buraco do porta alfinete e aí você sacode o porta alfinete como se fosse um paliteiro, pelo menos é bem conhecido aqui no Brasil né, você sacode assim para sair o alfinete tá, para poder tirar é o seguinte, e como tem essa trava aqui eu tenho que fazer uma força ó, tá vendo ó, então eu subi um pouquinho a tampa, eu dou uma forçada nela e puxo para trás tá, e aí abre a tampa, é que para mim, como eu desenvolvi esse porta alfinete fica muito tranquilo né, porque eu já sei o movimento, mas realmente para quem nunca viu esse tipo de equipamento fica uma certa dúvida tá, então faz isso ó, tá vendo o pino, tem um pino aqui e tem essa... esse sulco aqui para esse pino, para ele dar uma travada na hora de você puxar, para poder tirar o alfinete, para encaixar você vai fazer uma força ó, e ele vai entrar no buraco ó, tá vendo, entrou aqui no buraco ó, fechou, então para abrir e para fechar, e aí ele mantém fechado né, caso ele comece a perder essa capacidade de travar para poder tirar o alfinete, você pode colocar um pouco de esmalte de unha em color né, de preferência, para não tirar a tonalidade da peça né ó, então você coloca um pouquinho aqui, pode colocar ou então um pouco aqui embaixo, é uma gota mesmo, aqui nas laterais ó, só para ele dar esse atrito entre a tampa e o corpo do porta alfinete, beleza? qualquer dúvida é só me retornar, que aí eu tento fazer mais vídeos explicando o funcionamento do porta alfinete, beleza? Abraço, espero que ajude!